E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair, eu trago pra vocês mais um vídeo de Other Ring E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como acessar a parte oeste Aqui da parte do gelo Porque aqui nessa parte superior, é uma cadeia de montanhas, você não consegue descer Essa planície aqui de gelo, é uma parte muito mais baixa Não tem nenhum caminho alternativo por aqui, a única forma de acessar é pelo elevador Nesse elevador de Holtz aqui E nós precisamos de um outro medalhão A gente ganha dos NPC um medalhão pra conseguir passar da parte aqui da cidade dourada Da parte de gelo É a NPC lá, aquela que dá o cavalo, não lembro o nome dela agora Mas aquela que dá o cavalo pra gente, ela dá um outro medalhão E aí você consegue passar por aqui sem nenhum problema Mas existe um segundo medalhão que vai te dar acesso a essa área que tá escura aqui Que é exatamente a segunda parte do elevador de Holtz E pra isso precisamos das duas metades do medalhão A primeira metade vai ficar nesta área aqui Bem próximo do começo aqui, pertinho do castelo Stormvale Do castelo da tempestade A partir desse bonfire que estamos aqui A margem do lago de Ljurnia Nossa, vamos partir desse local aqui Vamos até lá, a cavalo É uma parte que confunde um pouco Porque na verdade ela fica mais ou menos aqui Só que na parte de baixo, cara Então por cima do mapa você não vê Fica bem embaixo mesmo Então vamos correr lá Vamos pegar o cavalinho E foi uma coisa que ficou um pouco difícil de entender, né É capaz de você já ter explorado essa área e já ter pego, né Mas pra quem não pegou Fica aí a dica Vou pegar o impulso aqui só pra adiantar um pouco Só ir reto, pessoal Segue reto aqui como referência a essa parede de pedras do lado aí Essa montanha Só ir retão Turculência aí dos inimigos Aí vocês vão ver ali a ilha Naquela... Aquele platô, né Da Honey Que é a parte de cima Nós vamos aventurar por baixo Tem meio que uma caverna ali, ó Gigantesca E é ali que a gente vai Então vem seguindo aqui Vai ter uns caranguejão Anda de cavalo aqui pra não ficar envenenado E aí vocês vão notar que tem tipo uma ruína aqui, ó E aqui é um mapa novo Vilarejo do Albinaurus Sobe por aqui, ó Onde a gente tá? Tá vendo, ó Parece que a gente tá em cima do platô Mas na verdade a gente tá embaixo Vamos subir por aqui Será que não é feito pra ter uma graça? Aí sobe aqui, ó Deixa eu matar esse inimigo aí Vai atrapalhar Beleza Já tá bem aqui na frente É um NPC desfartado de pote Tá... Esse cara aqui, ó Por favor, não Queria-me Eu não tenho uma ideia Não, não tem segredos com mim Não tem uma Oh, por favor, deixe-me Deixe-me Espera aí Você não é um deles? Bem... Que desfartado Que desfartado Que desfartado Oh... Eu... Eu... Eu sou Alvus E o Alvê já terminou A whole of the Cursemongers have destroyed everything No one that remains, I beg you Would you look after this medallion? You must keep it out of the Cursemongers O medalhão vai estar bem no topo do mapa aqui Depois da área do... Da capital dourada Então você vai seguir por aqui Vai matar o bote da área Vai falar com a menininha na fogueira Ela vai te dar a outra parte do elevador Você vai seguir por esse caminho aqui de gelo, ó Até chegar ao elevador No elevador você vai usar o medalhão que a menininha te dá Que é esse medalhão aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui é do elevador de Holtz Esse daqui, ó Ele vai dar esse daqui pra vocês E aí você vai conseguir passar Porque a parte principal do jogo, né É a main quest Então, de qualquer forma Ela vai liberar pra você passar Já esse medalhão que a gente... Ele é entre aspas secreto Pra poder liberar essa outra área aqui Tá? E é nesse castelo aqui que ele vai... Ele vai aparecer Na verdade, depois do boss Ele tá aqui em cima, bem no topo Nós vamos entrar aqui no castelo Vamos ruxar essa primeira parte aqui, ó Vai ter um bichão ali pra... Deixar o saco E ali a gente vai passar por eles Sem chegar no boss Só seguir por aqui, ó Segue o caminho normal do... Do mapa, viu pessoal? Vai normal aí Inclusive é aqui que você pega aquela arma pelona lá do... Que amaldiçoa Segue aí o caminho, né? Agora... Só que tem uns inimigos meio fantasma aí Meio... sei lá De preferência, dá uma ignorada neles, viu? Vai passar batida Ó, aqui vai ter outro bonfire Vamos passar aqui Vamos se livrar deles Vamos tirar esse bonfire aqui Aconselho de coração até esse cara, né? Como é que tá conseguido aí? Chato demais esse bicho, chato demais E outro pote desse, tá? Só pior É isso E outro pote desse, tá? Só pior É isso Vamos tirar direto agora Os caras são chatos aqui Matou o chefão Que é bem chatão de matar também É só seguir o caminho Subir na torre Pega o elevador aí Subir na torre E ali vai tá o item, hein? A outra metade do medalhão Beleza? Faz tranquilo Bom pessoal, então Mais uma vez de volta aqui O elevador Só chegar próximo dessa... Parte aqui, ó Vai ter escrito colocar medalhão Só que aí você coloca pro lado Trocar ação Que é uma coisa que Devia tá um pouquinho mais óbvia Parece óbvio Mas não é tão óbvio E aí você coloca o medalhão secreto O que eu acho que é? Não é tão óbvio Não é tão óbvio Não é tão óbvio Tchau, tchau. E aí é só seguir em frente, pessoal. Vai ter essa DG aí, passando DG, você já tem acesso à área nova aqui, né? A área aqui que fica liberada, beleza? Beleza, então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do like, se inscreve no canal e acompanha nas novidades. E façam parte do nosso grupo no Facebook, o Elder Ring Brasil Dicas. Lá tem muitas dicas, o pessoal ajuda bastante. É um grupo muito bacana, grupo moderado. Então, entra lá e faça parte você também, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.